Quando a gente prevê, teoricamente, a gente tem algum tipo de preparo, mas quando é inesperado, nem sempre a gente está preparado. As batalhas, às vezes, são na casa da gente, na família, às vezes, no bolso da gente, nas finanças, às vezes, a batalha acontece na empresa da gente, às vezes, a batalha acontece dentro da gente. São muitas batalhas e eu queria perguntar, quem aqui não está enfrentando uma batalha? Entenda que Deus não vai atrás, mas na frente das causas de qualquer servo fiel. É interessante que quando o povo veio, o filisteu veio contra Davi, Deus falou assim, em vez de ir de frente, dá a volta e fica esperando eles perto das amoreiras. Quando eles começarem a pisar o barulho dos galhos das amoreiras, vão avisar vocês, aí vocês saem, fazem uma emboscada inesperada para os filisteus e vocês terão a vitória. Deus deu uma estratégia a um homem que orou. Quando Josué estava diante de Jericó, Senhor, as muralhas são fortes, são largas, carros de guerra passam por cima da muralha, três carros de guerra ao mesmo tempo. Como que eu entro aí, Senhor, para tomar a terra prometida? Como que eu venço Jericó? Deus falou, Deus deu a estratégia, Deus orientou e as muralhas caíram diante de Josué, o meu xará. Eu estou aqui para te dizer que Deus quer te dar um recado hoje, não se abata com o inesperado, não se abata com as aflições, não se abata com essa situação, não se abata com essa dor. Passou, mas já tem dois, três anos a minha dor, a minha aflição, não se abata! O inesperado chegou até aí há dois, três anos, tentando truculentamente, insistindo acabar com você. Mas Deus está mandando te dizer, não se abata, porque é na tua fé que Deus vai se revelar. Não no teu tempo, porque Ele está te tratando, mas no tempo dEle, porque Ele tem um projeto para você. Não se abata, não se abata, o inesperado chegou, não se abata, creia! O inesperado chegou até aí há dois anos, tentando mentalizar, mas não se abata, se abata... Obrigado.